E neste mês das vocações nós queremos trazer aqui para o programa em duas mãos dicas da fé muito especiais que tragam a temática deste mês e hoje você acompanha um livro muito especial que fala sobre a vocação religiosa. Muito bom dia meu irmão, minha irmã que já acompanha o programa em tuas mãos, um programa bem recheado, cheio de informações bacanas para você alimentar sua vida cristã. Enfim, chegamos ao mês de agosto, um mês inteiro dedicado na nossa igreja católica a trabalhar as vocações. Mas é claro que todos nós sabemos que existem vocações de todos os tipos, não apenas a religiosa. Você aí de casa que não é consagrado pode servir a nossa igreja como leigo. No Dicas da Fé de hoje eu trouxe para você uma sugestão de leitura que justamente vai te ajudar, te instigar a desenvolver a tua vocação. Nós estamos falando deste livro, Vida Religiosa Consagrada em Processos de Transformação. Nesta obra, Vida Religiosa em Processo de Transformação, a equipe interdisciplinar de assessoria à Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, procura examinar com o realismo o que está acontecendo, interpretando os sinais dos tempos movida por um olhar de fé cristã que busca ver mais longe. Na realidade, busca atingir no coração da vida religiosa consagrada, como também no coração da fé cristã. Um título bem forte que vai fazer uma passagem por todos esses temas ligados à questão da vocação, principalmente à questão da vocação consagrada, a vocação religiosa dos nossos queridos padres e também das religiosas, as nossas irmãzinhas. Então você quer saber mais? Compre esse livro e leia. Vida Religiosa Consagrada em Processo e Transformação. Vida Religiosa Consagrada em Processo e Transformação.